Vamos curtir os shows? Vamos com o Caio? Vamos curtir os shows? Roda aí! Cano Elétrico aqui invadindo os bastidores e eu queria saber o seguinte, como o nosso programa é um programa da família Sergipana, é um programa dos jovens, queria existir fórmula, além do amor, de ter uma banda com 40 anos de sucesso? Eu acho que o amor é necessário até para que a banda exista, né? Acho que nós temos um amor interno da gente, que como toda relação, ela é feita de coisas boas e de muita sinceridade, de muito respeito, e o respeito é a palavra que norteia, na verdade, a longevidade do biquíni, que completa 38 anos agora, em 2023. Então nós vamos fazer essa festa com essas músicas, eu falo que a gente tem essa contribuição, mas a nossa longevidade também, não adianta a gente ser todo mundo amigo e as músicas não tocarem os corações das pessoas. E aí nesse sentido é muito bonito ver como nossas músicas são passadas de pai para filho, de avô para neto, de tio para sobrinho, né? Então é o maior combustível, é aquilo que faz a gente seguir adiante, porque a gente percebe que as pessoas estão cantando aquelas canções, elas fazem parte da história da família já, e é talvez o maior prêmio que nós possamos receber. Então pode se preparar que o maior prêmio está aqui na orla mais bonita do Brasil, só aguardando vocês. Pois é, nós estamos assim admirados com tudo, com toda a infraestrutura, com o palco, com... Nossa, vocês ainda providenciaram uma lua linda, entendeu? Pô, olha, a produção trabalhou pesada, hein? Os caras cuidaram até da lua, entendeu? Pô, foi lindo. Então a gente está realmente ansioso agora para fazer o show, né? E espero que todo mundo se divirta muito nessa noite. Então vamos com a imagem de biquíni no palco. Eu já cantei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio Vejo um programa que não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, mas pra mim tanto faz Já tive esse problema, sei que tédio é sempre assim Esse é tudo piorar, eu não sei do que sou capaz É, verdade no meu quarto Tá fora, vira, passa e eu aqui, a dor Eu já cantei de tudo, mas não tenho remédio para livrar-me desse tédio Muito boa noite, Sergipe É com vocês Só quero os braços Vejo um programa que não, não me satisfaz Leio o jornal que é de ontem, pra mim tanto faz Não tive esse problema, sei que tédio é sempre assim E se tudo piorar, eu não sei do que sou capaz Sentado no meu quarto, o tempo voa Tá fora, vira, passa e eu aqui, a dor Eu já cantei de tudo, não tenho remédio para livrar-me desse tédio Tédio, não tenho programa Tédio, esse é o meu drama O que eu morro é o horário, onde eu brinco o chário É de luz e prédio Eu já cantei de tudo, não tenho remédio para livrar-me desse tédio Quando termina bem, quando termina bem E os seus olhos, e os seus olhos não estão rasos d'água Mas eu sei que no coração, ficaram muitas palavras Com vocabulário inteiro de ilusão Tudo que lhe seja, não me pode agonizar Primeiro que é seu vídeo, em poucas semanas Semanas E não podemos evitar que a vida trabalhe com o seu relógio É impossível Tirando o tempo de tudo, o que é merecível Araca, junto vocês! É impossível! É impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que senti Mas tudo que morre Fica vivo na lembrança Como é difícil viver Carregando o cemitério na cabeça Mas antes não esqueça Mas antes não esqueça Antes que tudo se acabe Eu preciso, eu preciso dizer a verdade É impossível, é impossível esquecer o que vivi É impossível esquecer o que senti É impossível É impossível esquecer o que senti É impossível esquecer o que senti Tudo que morre Tudo que morre Fica vivo na lembrança Como é difícil viver Carregando o cemitério na cabeça Mas antes não esqueça Mas antes que tudo se acabe Eu preciso A verdade é só vocês É impossível 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 Beleza! Beleza! Olha! Move Play! Eita! Movimente o seu negócio! Vamos lá no estúdio com o Move Play! Galera, depois do Move Play, eu quero curtir os melhores momentos do Projeto Verão! Hoje tem mais, viu? Amanhã, domingo também! Entra no site agora da Prefeitura de Aracaju, pega a programação completa, tá bom? Vamos lá? Tudo aqui pela TV Atalaia! Vamos agora com os shows! As autoridades, personalidades, as entrevistas, roda tudo! Me chama, me chama que eu sei gozar! Me chama, me chama, não vou demorar! Me chama, me chama que eu sei gozar! Ela é a responsabilidade de abrir o projeto, a atração sergipana, o coração como é que ficou? Vixe, ficou batendo forte! Mais forte de felicidade, né? De abrir essa retomada do Projeto Verão! Eu que vivi grandes momentos também como plateia, né? E poder estar no palco é outra sensação e é uma sensação tão boa quanto! Então, me preocupei em entregar um espetáculo também tão bom pra quem tava lá embaixo, né? E acho que a gente fez um show bem bacana, todo mundo recebeu a gente com muita positividade, muita alegria e eu tô bem satisfeita! Ah, não tenha dúvida que o público também amou! Todo mundo, eu tava assistindo o seu show lá de baixo, todo mundo amou, te parabenizou! E quero acompanhar um pedacinho desse show, porque eu acompanhei inteiro, mas um pedacinho vou mostrar pra vocês agora, roda aí! Me chama, me chama, não vou demorar! Eu e você, num barquinho, se eu me perder, qual é o caminho? Eu e você, banho de mar, beijo molhado, deixa molhar, vai! Eu disse que já era sucesso antes, com a parceria, com o governo do estado, com a forma organizada como a prefeitura já consolidou na maneira de fazer eventos públicos. E aí, depois de dois anos, desse desejo do reencontro, depois de um forró caju com muito sucesso, com o Réveillon também, agora o Projeto Verão, com essa programação diversificada, riquíssima, com esporte, com arena criativa, com o Olapô do Sol, só podia dar nisso! Sucesso! Vá entorando a lagoa e mergulha bem fundo Já sabe o segredo que mora no medo do meu olhar Uma olha de mulher e alô de Olomimã, olomimaió Vamos aos nossos comerciais e eu volto daqui a pouquinho E alô de Olomimã, olomimaió E alô de